e como será que a gente pode construir relacionamentos mais saudáveis e hoje eu vou compartilhar com vocês o exemplo de uma cliente né de maralho cigano e vou trazer para vocês como a questão do amor próprio é importante como que ela pode ser o passo inicial para que a gente possa construir relacionamentos relações mais saudáveis fica por aí algum tempo atrás eu atendi uma cliente né de baralho cigano que fez comigo a mandala astrológica né e fez ao atendimento de só mandala né só de baralho como as duas perguntas que a pessoa pode fazer no final do atendimento e ela me perguntou uma questão sobre relacionamentos né eu fiz a tiragem para ela como sempre eu explico a minha tiragem é de aconselhamento de autoconhecimento e não é divinatório ela não traz ali né uma previsão do que vai acontecer ela mostra como você tá e quais são os caminhos que você pode seguir de acordo com seu livre arbítrio e eu me lembro que na tiragem dela sinalizou muito uma questão que ela precisava trabalhar primeiramente internamente em si mesma antes de partir para um relacionamento ou uma pessoa conhecida já ou como uma nova pessoa e o final a finalização o conselho final dela foi essa carta aqui que eu quero trazer para vocês a mensagem tirou a carta da mulher né representando ela mesma nesse baralho aqui é bem bonitinho que é a branca de neve né é o felizes para sempre e a carta do canário né do espírito do canário que diz o seguinte cante a sua própria canção né então a gente finalizou ali a leitura falando para ela ser ela mesma buscar ser ela mesma buscar desenvolver o amor próprio e às vezes quando a gente tem muita ansiedade para estar em relacionamento ou para retornar com alguém a a gente não consegue perceber os sinais óbvios de que a gente precisa primeiro curar dentro da gente trabalhar dentro de nós aquilo que precisa ser feito antes de dar o próximo passo né para gente estar bem dentro de um relacionamento dentro de uma relação nós precisamos conseguir ouvir a nossa própria canção porque senão a gente vai sempre cantando a canção do outro e muitas vezes perdendo a nossa própria voz esbravejando uma canção que não é nossa sempre que essas cartas saem numa tiragem que eu faço para alguma cliente né ou de terapia floral com mandala ou só mandala eu sempre explico você precisa trabalhar mais em você o seu amor próprio a sua noção de valor pessoal inclusive essa carta do do canário ela traz para gente a informação que a gente só consegue encontrar a alegria e harmonia quando a gente se reconhece como verdadeiros quando a gente consegue entender a nossa própria canção né você só pode fazer música com os outros quando a sua nota soa verdadeira então quando a gente não se ama suficiente quando a gente não consegue se enxergar suficientemente como alguém bom como alguém que está preparado a nossa música vai ser falsa a gente não vai estar dentro do nosso corpo dentro dos nossos sentimentos a gente vai estar assumindo uma outra personalidade vai estar cantando uma outra canção para que aqueles ó aqueles olhos não aqueles ouvidos possam estar de acordo com a nossa melodia né e aí a gente se perde da gente a gente perde o que a nossa própria voz porque não cantamos mais a nossa própria canção eu quero trazer para vocês hoje também junto com esse exemplo dessas cartas né de como o amor próprio e autoestima são o primeiro passo o passo inicial para que a gente possa viver relações mais saudáveis um livro muito interessante que eu tô lendo que é esse aqui ó o domínio do amor do dom Miguel Ruiz esse livro é bem interessante eu vou ler para vocês uma passagem que realmente que eu até anotei aqui fala sobre como a gente cria imagens para ser aceitos pelos outros né ele fala o seguinte quando aprendemos a fingir que somos o que não somos começamos a praticar tentando ser outra pessoa apenas para sermos bons para o papai para mamãe para o professor para nossa religião ou seja lá o que for precisamos sem cessar e dominamos a arte de ser o que não somos ou seja não cantamos a nossa própria canção logo esquecemos quem realmente somos e começamos a viver nossas imagens não criamos apenas uma imagem mas várias de acordo com os diferentes grupos de pessoas com quem nos relacionamos criamos uma imagem para nossa casa outra para nossa escola e quando nos tornamos adultos criamos muito mais isso também acontece no simples relacionamento entre um homem e uma mulher ou entre um homem e um homem tá gente uma mulher e uma mulher ele fala que homem e mulher mas você lê aí tá de acordo com a sua orientação não tem só é relacionamento heterossexual não tá homem mulher 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 homem homem tá ok a mulher tem uma imagem exterior que tenta projetar e uma mulher para os outros mas quando está sozinha tem outra imagem de si mesma o homem também tem uma imagem exterior e uma interior na idade adulta a imagem exterior e a interior são tão diferentes que quase não tem nada a ver uma com a outra no relacionamento entre um homem e uma mulher existem pelo menos quatro imagens como os dois podem realmente conhecer-se não podem podem apenas tentar compreender a imagem que vem mas ainda mas ainda mais imagens a se considerar ou seja a gente não cura o que é essencial dentro da gente a gente não canta o que a a nossa própria canção e aí a gente crê imagens para ser adequado ao outro ou cria canções para que se o ouvido do outro aprecie mais e o que acontece esse caminho a gente se perde da gente então tanto para essa cliente que fez essa tiragem como para você hoje que quer vivenciar um relacionamento quer retornar com alguém você tá cantando a sua própria canção você tá sendo fiel as suas notas musicais aos seus valores pessoais então é importantíssimo trabalhar essas questões dentro de si inclusive recomendo para você a leitura desse livro tá do dom miguel ruiz o domínio do amor para você entender melhor como funcionam esses processos e como você pode ser cada vez mais você dentro desse processo todo que é a vida uma outra questão muito importante para a gente trabalhar aqui é você saber respeitar sempre os seus valores só que para isso você precisa se conhecer quanto mais você sabe de si mais os seus valores serão respeitados pelos outros porque você os conhece se eu não sei quem eu sou e se eu não sei o que eu aceito ou em que fase da vida eu estou porque a vida ela é mutável eu sempre falo da roda da fortuna no tarô uma hora tá de um jeito outra hora tá de outro né nós passamos pela vida dançando né e vamos ali nos adequando a melodia do momento como eu estou nesse momento de vida eu sei o que eu quero para onde eu vou porque estou indo por esse caminho se eu consigo responder essas questões eu consigo respeitar os meus valores e consigo colocar para os outros aquilo que necessita ser respeitado e aí trabalhando a minha autoestima e o meu amor próprio consigo enxergar com mais clareza esse movimento da vida você pode trabalhar inclusive com três florais de bar muito interessantes para essa questão o larche o crebe apple e o mimolos o larche trabalhando a sua segurança pessoal e autoconfiança o crebe apple trabalhando a sua autoestima como você se vê como você se enxerga como você consegue transmitir os seus valores e o mimolos para trabalhar esse medo de rejeição que você tem caso você não seja adequado para determinada pessoa para que você não se adeque mais ao outro mas sim seja fiel a si mesmo a si mesmo você precisa antes de tudo curar o seu coração olha aqui outra carta muito interessante né o três de espadas no tarô será que você tá pronto para entrar no relacionamento ou será que você tá assim ó com o coração ferido querendo partir para o próximo passo é preciso curar o coração é preciso olhar para dentro ai como eu faço isso Angélica libertando as mágoas libertando aquilo que te feriu praticando o oponopono praticando o oponopono por exemplo se colocando né a serviço do bem estar se colocando a serviço do outro mas não como escravo do outro quando eu falo outro eu falo o mundo as pessoas tentando enxergar o bem maior não com ingenuidade não com ilusão como a quarta da lua fala pra gente mas com clareza com brilho do sol por exemplo trabalhando todas essas todas essas questões né trabalhando o coração dentro de si mas lembrando também de um ponto muito importante às vezes você vai pular etapas e vai partir para a dor de ferir um coração também porque às vezes um coração ferido também cura porque quando eu percebo que o outro é capaz de me ferir eu não vou mais buscar aquele caminho se eu estiver emocionalmente bem e alinhado e alinhada comigo porque se eu sei que um espinho espeta meu dedo todas as vezes que eu toco naquele espinho eu vou ficar o tempo inteiro colocando o dedo naquele espinho para que ele fique me ferindo 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 não eu preciso curar esse meu comportamento padrão de ferir o dedo no espinho eu preciso me entender e eu só me entendo quando eu vou desenvolvendo o amor próprio e percebo que eu tenho o comportamento padrão de sempre ficar cutucando o dedo naquele espinho que me fere e me faz sangrar então por mais que a gente fale vamos trabalhar sempre o amor próprio a autoestima é muito importante mas às vezes você vai pular etapas também e não vai trabalhar tudo isso e vai partir para onde? para o coração ferido para o coração magoado machucado mas às vezes ele é a fonte de cura tanto que a carta que vem depois dele é o quatro de espadas a carta da cura do recolhimento porque assim que eu me firo eu me recolho tem um caminho mais fácil? tem é você observar antes de se ferir mas nem todo mundo consegue fazer esse caminho com clareza então o mais importante aqui é você olhar para si olhar para o seu momento ver se você nesse momento está cantando aqui né a sua própria canção se você está sendo fiel a sua essência no caso né como a consulente era mulher ela está sendo fiel a essência feminina dela ela está olhando para dentro dela para a intuição para o que ela está sentindo em relação a esse relacionamento e aí cantar a própria canção olhar para dentro de si então eu trago para vocês essas informações para a gente refletir em como a gente está se colocando no mundo porque que a gente está querendo tomar determinada atitude o que nos faz ir de um ponto a outro o que nos motiva a querer um relacionamento ou não querer para te ajudar a responder essas questões para te ajudar a resgatar o amor próprio e a autoestima dentro de você no próximo sábado a gente vai ter um vídeo aqui de escrita terapêutica trazendo algumas questões para que você olhe para dentro de você mas com um olhar interno dentro da sua alma um olhar intuitivo então acompanha o vídeo da outra semana do próximo sábado para você aprender a fazer esse exercício e ter um olhar mais intuitivo para as suas questões e para o seu coração eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer a sua mente ou pelo menos ele tenha te provocado aí uma necessidade de pensar mais sobre si mesmo sobre si mesmo até o próximo vídeo tchau tchau